Este arquivo PDF 3D BIM foi produzido no Bentley View, a partir de um iModel gerado no Revit. O modelo 3D do PDF tem um menu próprio. A roda do mouse aciona o zoom, para frente e para trás. Com o botão esquerdo, podemos rotacionar o modelo. Podemos alterar a visualização para uma perspectiva com ponto de fuga. E fica bem melhor a visualização. Com o CTRL e o botão esquerdo, deslocamos a tela em qualquer direção. Este botão mostra como está estruturado o modelo. A parte de cima é a árvore do modelo. Este modelo foi feito com uma estrutura bem simples. Você pode desativar itens. Nesta situação, vemos a ferragem. Não posso dizer por que estas colunas continuam aparecendo. Eu precisaria de mais informações de como o modelo foi feito. A parte intermediária mostra vistas salvas. Estas vistas podem ser definidas no Bentley View antes de criar o PDF. Ou podem ser definidas no próprio PDF. Depois de selecionada uma vista, você pode movimentar o desenho à vontade. As vistas não são imagens estáticas. Como usuário do PDF, eu vou criar uma nova vista. E clico para criar uma visualização neste botão. Clique em OK nesta caixa. E a nova vista está criada. Clique e edite o nome. E está criado um novo ponto de vista. Modificando um pouco o layout. Estas são as barras representativas de cada conjunto de barras. A parte de baixo desta janela é onde encontraremos as informações BIM do modelo. Aqui tem o nome da vista atual. E eu vou selecionar uma barra qualquer. Este conjunto de barras é selecionado e podemos ver e analisar os dados de uma barra. E alguns dados do conjunto. Por exemplo, o comprimento de uma barra é 190,62 centímetros. E o comprimento das dez barras do conjunto é 1910 centímetros. Contando estas dez barras aqui. As propriedades estão em ordem alfabética. Na letra Q temos a quantidade de barras. Quantidade por conjunto de vergalhões. A informação me parece duplicada. Este é o nome do arquivo Revit. E tem mais algumas informações do Revit aqui. Até o Revit ID. Os vergalhões têm formatos pré-definidos. Este é o formato 6. Tem um espaçamento entre os vergalhões. 25 centímetros. Vejam este outro conjunto. Teclando Q aqui, você vai direto para quantidades. São 142 vergalhões neste conjunto aqui. E o volume total do ferro do conjunto é 32.788 centímetros cúbicos. Este é um modelo só de ferragem. Mas, qualquer informação BIM de qualquer parte de modificação aparecerá aqui quando for selecionada. Este arquivo PDF, também podemos fazer medições. Em um arquivo PDF 3D, você tem um conjunto de ferramentas especiais. Expandindo este ícone aqui, você adicionará mais opções. Clicando aqui, elas ficarão permanentes. A navegação durante o processo de medição usa outros atalhos, mas sempre junto com o botão esquerdo. Depois de decorar, você não vai precisar mais desta caixa. Este é o menu de medição. Snaps, soarestas, centro. Este ícone se ativado, força a medição perpendicular a arestas. Medir raio, medir ângulo. Medindo aqui. Selecionar esta o ponto. Selecione outra aresta. Posicione a cota e o texto. Você pode medir qualquer distância. Sempre começando em uma aresta ou ponto. O botão direito mostra o menu para cancelar uma cota. Observe que as cotas geraram visualizações que você pode, inclusive, selecionar. ou modificar o nome. Outra aplicação importante é o uso de etiquetas 3D. Por exemplo, eu vou solicitar uma coisa. Eu vou solicitar uma coisa ao projetista que me enviou este PDF 3D BIM. Eu vou colocar uma observação nesta saliência. Eu vou colocar uma observação nesta saliência. Eu clico aqui. Eu clico aqui. Eu clico aqui. Eu coico aqui. Observe o comportamento desta etiqueta. Muitas etiquetas desse tipo vão congestionar o modelo Mas temos outro tipo mais discreto A etiqueta comum de texto se transforma também em 3D A etiqueta que eu coloquei anteriormente é mostrada já aqui Um clique e ela mostra o local da etiqueta Clique com o botão direito E você pode responder E você pode definir um estado desta observação Tipo rejeitado Vamos mostrar outro tipo de observação aqui no patamar da escada Esta observação agora é 3D também Observe como fica o cursor Ela também cola em superfícies Favor eliminar este degrau No patamar E você pode assinar Porque o nome que aparece na lista de etiquetas é o login do computador E nem sempre é o nome da pessoa A etiqueta desaparece E vai reaparecer outra vez com um clique aqui E é mostrada E é mostrada na proximidade do cursor Botão direito E você tem opções para ela também Veja como funciona Selecione a etiqueta Selecione outra Este fluxo de trabalho Este fluxo de trabalho pode ser intenso em um projeto E você tem, inclusive, ferramentas para navegação nos comentários Você pode localizar etiquetas também aqui E, finalmente, você pode mostrar cortes no modelo Este é um corte horizontal E modifica o corte em propriedade da seção cruzada Este Y, por exemplo E você pode inverter o corte E você pode inverter o corte Clicando em virar E pode posicionar o corte Adicionar capitulares de sessão É uma frase interessante Esta ação fecha o corte E é isso que você pode fazer Com o plugin de gerar iModel para o Revit Juntamente com o programa gratuito BentleyView Um PDF 3D Beam Que todos os interessados podem manusear Por exigir apenas o Acrobat Reader Que também é gratuito Veja as visualizações geradas A vista cortada também é uma visualização Fui 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 Obrigado.